Olá guerreiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, se liga só, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu consegui fazer mais de 50 mil reais somente com o Upsell One Click. E pra provar pra vocês, eu vou entrar aqui na minha tela, filtrei o tempo todo, vou também atualizar isso aqui porque a galera, às vezes, tem muita gente no mercado, gente, fica de olho, tem muita gente no mercado que eles simplesmente mexem no HTML da página e conseguem mostrar um resultado absurdo pra vocês. Aqui ó, atualizando ao vivo aqui, pedi pro editor deixar a minha tela com a tela da Qify junto pra vocês verem que de fato é verdade. Atualizando aqui ao vivo pra vocês, vou filtrar aqui o tempo todo e isto aqui pessoal, que eu vou dar um zoom ó, vendas One Click da rede Qify é o famoso Upsell. Dos 520 mil reais vendidos, 53 mil reais foram de vendas adicionais ou vendas posteriores, tá bom? O que seria isso? Eu vou mostrar pra vocês o que é isso, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem aplicar isso, vou inclusive passar pra vocês esse modelo de planilha e esse modelo de funil pra vocês conseguirem terem resultado com o Upsell. Se você não tá usando o Upsell, cara, seja você um vendedor de produto físico, seja você um vendedor de serviço, seja você um vendedor de software, de infoproduto, se você não tá usando o Upsell, você tá deixando dinheiro na mesa. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, se liga só, eu tava dando uma conferida aqui, eu tô voltando pro YouTube esses últimos tempos, tava dando uma conferida nos canais e tudo mais, e eu tava dando uma olhada nos canais que ensinam funil de vendas, ensinam tanta coisa, fazendo pesquisa de mercado. E eu vi que eles não mostram resultados. E se eles mostram os resultados, são de produtos que eles vendem no próprio canal, ou seja, é a própria audiência comprando os produtos dele e ir mostrando isso pra vocês. Ou seja, ele não tá aplicando isso em outro lugar. Ele tá gerando autoridade pra você, você tá comprando. Enfim, eu sempre vou frisar e mostrar resultado pra vocês, pra que vocês possam ter também resultado com algo que é fiel, sabe? Que realmente seja fiel àquilo que eu tô apresentando em cada vídeo. Antes disso, pessoal, eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, fixado nos comentários, onde você pode entrar. É um grupo VIP, não tem nada a venda lá. Mas de semana em semana eu abro pra interações. Então você pode entrar nesse grupo, pode mandar mensagem. Eu sempre aviso quando eu vou abrir o grupo, o horário, o dia. Você pode mandar mensagem, às vezes eu deixo o grupo aberto meia hora, uma hora, você manda mensagem, troca uma ideia, faz network com uma galera e tudo mais. Se você quiser entrar também aí. Outro recadinho, não pula aqui rapidão. Deixa um like aí, pessoal, por gentileza, pra que a gente consiga fazer com que o nosso canal volte a ser grande. E pra que a gente mostre pras pessoas como o marketing realmente é. Que não é essa mágica que a galera vende, tá bom? E se você puder também, comenta qualquer coisa aí embaixo, pessoal. Desde um tema de vídeo que você quer que eu faça, até comenta XYZ aí, só pra poder aumentar a nossa relevância e o vídeo ser empurrado pra mais pessoas do YouTube. Bora lá, galera. Eu sei que muitas pessoas aqui sabem o que é Upsell. Sei também que muitas pessoas aqui não sabem o que é Upsell. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona o Upsell com o produto que eu tenho aqui, tá bom? Então eu vou entrar aqui rapidinho em um produto que eu tenho. Na verdade, o produto que eu tô formulando ele, vou lançar dia 20. Dia 20 agora eu vou lançar esse produto. Se você quer que eu poste os bastidores desse lançamento, deixa aí embaixo que dia 20 eu posto pra vocês os bastidores. Mas vamos lá, eu vou mostrar pra quem não entende o que é um Upsell de fato, um Upsell Unclick, tá bom? Isso aqui é a nossa página de vendas. Então, a pessoa pode clicar aqui, pessoal, em... Lembrando, essa página de vendas aqui tá sendo modificada, tá passando por bastante modificação. Mas só pra exemplificação. A pessoa clicou aqui no produto, ela vai preencher os dados dela aqui, vai adicionar o cartão de crédito. Se ela quiser algum order bump. Inclusive, eu tenho um vídeo muito top, onde eu já fiz, eu devia ter feito uns 60 mil com order bump. Que são esses produtinhos aqui, ó. Que ficam produtos adicionais ao carrinho. Se você quer que eu faça um vídeo de como fazer order bumps foda, deixa aí no comentário também que eu faço pra vocês. Mas vamos lá. A pessoa vai pagar. Quando ela pagar, ela vai cair pra esta página aqui, por exemplo. Um novo Upsell. Ela pagou, certo? Pagou o produto principal, que é o seu produto, o seu infoproduto, o seu serviço e tudo mais. E detalhe, você pode dar a opção da pessoa aceitar ou recusar a oferta. Então aqui, ó. Ela pode literalmente, sim, eu aceito a oferta. Se eu clicar aqui em confirmar, por exemplo. Ele já vai diretamente pra outro Upsell. Tá? E isso se continua sem parar. Se ela clicar em cancelar, também vai pra outro Upsell. Vou mostrar um exemplo pra vocês aqui, então. Vou clicar em cancelar pra ir pra um Downsell. Cancelei. Bom, caí em um outro produto de Google Ads, por exemplo. Só pra vocês terem uma ideia. A página aqui também, a gente está arrumando, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia de como funciona o Upsell. Então, a pessoa pagou a primeira vez no cartão de crédito. Ela diretamente tem a possibilidade de, com um clique, você gerar mais vendas. E foi exatamente com isso, pessoal. Com isso, que eu gerei 50 mil reais. Tá? Se eu não tivesse esses Upsells, a venda OneClick da rede Keyify. Pensa ali que eu teria, de 520 mil reais, 53 mil reais a menos no meu faturamento. 50 mil reais a menos se eu não utilizasse isso. Então, é algo que vocês têm que ter. E o mais importante. Vocês têm que saber aprender a fazer um funil de Upsell. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês. Fechou? Ó, então vamos lá. Se a pessoa também clicar aqui em sim, quero acelerar mais vendas. Ela pode confirmar e cair para outro produto. E se ela cancelar, ela cai para outro produto também. Hugo, e para a pessoa que não usa cartão de crédito, usa Pix ou boleto bancário? Pessoal, esse aqui funciona muito bem para cartão de crédito. Mas se a pessoa usa Pix, o que a plataforma ou o gateway ou o meio de pagamento faz? Ele basicamente salva os dados que a pessoa colocou. Então, a pessoa colocou todos os dados delas lá. Colocou o e-mail, colocou todos os dados de acesso do curso. E assim que a pessoa paga no Pix e volta para a página, ela é redirecionada para o novo boleto. Já com todos os dados, ela tem que pagar de novo. A conversão é menor? É menor. Mas se sua oferta for boa, e é o que a gente vai falar aqui, se o funil for bom, a pessoa vai comprar mesmo que seu Upsell seja no Pix ou no boleto. Tenha Upsell, tenha Downsell e tenha Crosssell, que é o que eu vou te ensinar aqui também. Antes de partir, pessoal, para um funil, eu tenho dois funils aqui para mostrar para vocês, tá bom? É funil prático mesmo, das minhas operações, tá? Não é funil que eu estou inventando, não. Funil prático das minhas operações. O mapa mental e o funil. Vamos lá, pessoal. Antes eu preciso que vocês entendam o que é um Upsell, o que é um Downsell e o que é um Crosssell. Upsell, imagine o seguinte, é uma escadinha. A pessoa comprou e foi para outra página. Ela comprou o produto, ela subiu mais uma escadinha. Ela foi para outra página porque ela comprou o produto. Só que nessa outra página, ela falou assim, putz, eu não quero comprar esse produto. Então, ela desceu uma escada e se chama Downsell. Então, quando você lê, pensar em Up, subir, Down e descer, Sell, Venda. Então, subindo as vendas, pensa nisso para ficar mais fácil de entender para quem não está acostumado. E o que é o Crosssell? Então, vamos lá. A pessoa comprou o Upsell, comprou mais outro Upsell, a gente ofereceu um Downsell e a pessoa não comprou o Downsell. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode oferecer o famoso Crosssell. O que é o Crosssell? O Crosssell é uma venda cruzada. Muitas pessoas utilizam o Crosssell para dar a seguinte forma. No mercado físico, por exemplo, você vai comprar um celular e junto do celular, o vendedor pode te oferecer um fone de ouvido. Pode te oferecer um carregador. Famosa venda cruzada. Como que nós utilizamos isso para produtos? Para infoprodutos, produtos físicos, infoprodutos, ainda mais no meio digital. Vou mostrar para vocês aqui agora. Dá uma olhadinha nesse funil aqui, pessoal, que vai ser interessante para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho um produto desbloqueando o meu negócio, um outro expert. Esse produto não é meu, antes que a galera ache que eu estou vendendo o curso. Não tenho curso ainda, não pretendo ter por enquanto. Mas vamos lá. A pessoa tem o front-end desbloqueando o meu negócio e aí ela comprou, correto? Então, ela caiu no outro upsell, em uma página. Se ela comprar esse upsell, então nós caímos aqui, ela vai para o segundo upsell, gestão de tráfego. Se ela comprar o upsell de novo, então parabéns, cara. Sua oferta está muito boa. Parabéns, céu monstro. Por exemplo, aqui é o upsell de Google Ads. Você vai enviar a pessoa para a área de membros e você vendeu em uma tacada só. Você vendeu aí três produtos, tá? Aqui não tem cross-sell por enquanto, mas vamos lá. Vamos refazer aqui, então, a jornada de compra do cliente, fechou? A pessoa, então, comprou o produto. O primeiro produto front-end que você oferece. Comprou o upsell. Caiu no segundo upsell. Fala assim, não, não quero comprar. Aí ela vai cair num downsell. Então, lembra lá. Ela subiu uma escadinha e desceu uma, correto? Comprou seu produto principal, comprou o upsell, subiu uma escadinha, apareceu o terceiro e ela desceu. O que acontece quando isso, na prática, se realiza? Você pode oferecer um cross-sell. Então, vamos lá. Você pega, basicamente, os produtos que as pessoas não compraram. Então, aqui, nessa linha de possibilidade, a pessoa não comprou o upsell 2 e também não comprou o Google Ads. Então, o que eu posso oferecer aqui para ela? Eu posso oferecer um combo dos produtos que ela não comprou por um valor um pouco mais acessível, mas, literalmente, um combo. Então, a pessoa teve três upsells. Vamos lá. Produto principal e três upsells. A pessoa comprou o produto principal, pulou para o upsell 1, comprou o upsell 1. Faltou dois produtos aqui. Ela não aceitou os dois. Para onde ela vai? Para o cross-sell. Então, ela vai para o cross-sell. O que pode ser esse cross-sell? Pode ser, simplesmente, esses dois produtos que ela não comprou, um combo por um valor mais interessante. Então, vamos supor que o upsell 1, 1, 1 e o 2, o 2 e o 3 que ela não comprou, seja R$97, os dois dariam R$200. Você pode, no cross-sell, ao ela recusar os dois, no cross-sell, você pode fazer a seguinte forma. Vender os dois por um preço mais barato, por R$140, sacou? Você vai fazer a venda cruzada. Você vai pegar as coisas que a pessoa rejeitou e você vai oferecer de novo. Então, vamos lá, que isso aqui é muito importante para vocês terem uma ideia. Quem está achando muito avançado, lembra que é o seguinte, você não precisa ter uma estrutura desse tamanho. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho possibilidades para todos os tipos de perfil. Se a pessoa comprou um, não comprou outro, vai para um lugar. Se a pessoa comprou um, comprou outro e não comprou outro, vai para outro lugar. Vocês podem ver aqui, por exemplo, se a pessoa comprou o upsell 1 e não comprou o upsell 2, ela vai aqui para o downsell 3. Se ela comprou o upsell 2, ela vai para o upsell 3 de Google Ads. Se ela comprou, ela vai parar de membros. Se ela não comprou, ela vai para o cross-sell de combos do que ela não comprou. Google, como você faz isso? Pessoal, para fazer isso, vocês têm que entender um pouquinho de probabilidade que a gente aprende na quinta série, onde eu fiquei dormindo lá, fiquei moscando, não aprendi. Lembra daquela aula de possibilidades e estatísticas e probabilidades? Então, isso aqui é muito importante. Mas, calma, se você não sabe fazer isso, pode ficar tranquilo. Você não precisa começar com uma estrutura dessa de funil. Você pode começar oferecendo um upsell. Pô, se o upsell começou a vender, legal, coloca um downsell. Não precisa criar tudo de uma hora só, pessoal. Eu não comecei no mercado criando tudo isso aqui, saca? Eu não comecei, por exemplo, usando um funil desse. Não, não comecei. Eu comecei fazendo o quê? Eu comei um produto principal, comecei adicionando os order bumps. Pô, legal, testei três order bumps, funcionou. Muito bom, bacana demais, top. Vamos tentar adicionar um upsell? Vamos. Puts, legal, upsell funcionou. Teve 20, 30% de conversão. Pô, show de bola. E se a pessoa não comprar um upsell? Pô, agora eu vou fazer um downsell. Então, pessoal, lembre-se, lembre-se sempre. Não tente fazer as coisas muito rápido. Faça devagar, se você tem um produto, adiciona os order bumps, depois adiciona um upsell, testa o upsell. Porque senão você cria isso aqui tudo. E quando você começa a vender, você não vai saber onde está o erro. Então, começa com um upsell, vê se o upsell vende, vê se ele tem uma taxa de conversão. Às vezes você cria três upsells e o upsell que é mostrado por último é o que mais converte, saca? Então, você está perdendo dinheiro, porque se a pessoa recusou no primeiro e no segundo, perdeu dinheiro. Então, se liga só, galera. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é o meu funil. Esse funil aqui, como vocês podem ver, tem três order bumps. Um produto principal, mais um produto upsell, mais um produto upsell, mais um produto upsell e um produto downsell. Correto? E um cross sell. Hugo, que doideira. Como assim? Como é que eu faço isso? Como é que eu escolho um produto upsell? Como é que eu faço para poder escolher e ter um produto upsell? O que é que eu posso apresentar para a pessoa? Vamos lá, galera. Depois eu vou mostrar para vocês. Muita, muita, muita gente comete o erro de, na hora de adicionar produtos upsells e adicionar isso no order bump. Por exemplo, um erro clássico. Eu vejo muita gente, por exemplo, fazendo upsell da seguinte forma. A pessoa está vendendo um e-book e no e-book ela está vendendo lá só o e-book sem order bump, sem a venda adicional que aparece embaixo. Eu vou pedir para o editor adicionar aqui do lado o que é um order bump. Então, a pessoa está realizando a venda de um produto e, em vez dela colocar no order bump o que seria order bump, ela joga para o upsell. Então, por exemplo, a pessoa está vendendo um e-book e o que ela poderia colocar no order bump do e-book? Ela poderia colocar, por exemplo, livro em áudio, adicione ao carrinho, para você que gosta de ouvir em vez de ler. Para quem vem de curso, por exemplo, curso vitalício, isso são order bumps. E eu vejo as pessoas cometendo erros adicionando isso em upsells. Então, você vai comprar o e-book, aí você compra o e-book e quando você comprou aparece o celular, veja em áudio. Saca? A pessoa se sente como? Fala, putz, meu, por que ele não apresentou isso antes? Então, você tem que saber o que apresentar, correto? O marketing, muita gente pode falar aí para vocês, quer testar isso, testa aquilo. Não, mas existe uma ciência. Existe uma ciência, não totalmente exata, mas existe uma ciência exata para que as coisas funcionem. Então, você não oferece primeiro algo que seja desvantajoso para o cliente. Vamos lá, o seu curso, um exemplo de curso agora. Ela comprou o seu curso, tem um acesso de um ano. E depois, no upsell, você vende um curso com acesso vitalício. A pessoa vai falar, ela comprou o seu cartão de crédito e depois caiu para a opção de acesso vitalício. Ela vai falar, putz, nossa, me senti meio assim. Por que isso não estava antes? Por que não estava num order bump adicionado? Para a pessoa ter ciência ali que ela pode levar. O upsell, pessoal, ele não é um produto que ele é literalmente interligado ao primeiro. Isso é o order bump. O upsell, o downsell e o crosssell são produtos complementares. Fechou? Posso dar um exemplo para vocês aqui agora? Vamos lá. Uma pessoa foi e comprou, vamos supor, um e-book ou um curso. Um curso para plantas medicinais, tá bom? Um produto bem legal, que eu já vendi bastante, por exemplo. Onde é uma apostila gigantesca, onde mostra vários tipos de plantas, ervas daninhas, que ajudam de forma natural a pessoa a pegar, plantar em casa e ter resultado ali, desde pressão alta, dor de cabeça, ansiedade, enfim. Vamos lá. Então você vendeu um produto desse. Lá na página principal, você pode colocar sim, por exemplo, e-book em áudio ou acesso vitalício ao curso. Agora, no upsell tem que ser um produto complementar. Então vamos pensar, o que é um produto complementar para quem busca saúde? Você pode oferecer, por exemplo, um upsell de exercícios físicos. Ou um upsell, dependendo do seu público, por exemplo. Ah, o seu público é um público um pouco mais idoso. Ou tem uma faixa etária acima dos 40 anos. Ou você pode oferecer um produto, por exemplo, para articulações, tá? Que ajuda a pessoa a se movimentar, exercícios de movimentações, tá? Que ajuda a pessoa a se articular e tudo mais. Lembrando, evite vender esse tipo de produto, farinha, de diabetes e tudo mais. Então evite vender esse tipo de produto. E é basicamente isso aí, pessoal. Vocês têm que adicionar produtos que são complementares. E no order bump, vocês têm que adicionar produtos que são interligados intimamente ao produto principal. Aí vocês vão ter estado absurdo. Se vocês querem que eu ensine a vocês a como criar oferta de order bump. Para vocês terem assim 20, 30% de conversão só com order bump. Só com a página de check-out. Sem a pessoa ir para o próximo passo, que é o upsell. Deixa aí embaixo, eu quero uma parte 2, que eu posso fazer também. Muita gente me perguntou, como é que você fica sempre fazendo parte 2? Porque, galera, se eu falar para vocês que dá para fazer tudo isso aqui em um vídeo de 20 minutos, meia hora. Eu vou estar mentindo. É que nem você entrar num vídeo aí e falar assim, como fazer uma primeira venda em 10 minutos. É mentira. Você precisa aprender uma série de coisas para poder chegar nesse nível. Então, se aparecer uma thumb para você em como fazer a primeira venda em 24 horas, como fazer os primeiros mil reais em 24 horas, é mentira. Saca? Então, por isso que eu não consigo, por exemplo. Por isso que às vezes eu preciso que vocês me avisem para que eu faça uma parte 2. Porque senão eu vou estar mentindo. Mostrando um vídeo aqui de 20 minutos falando que é só isso. Não é só isso. Existem coisas por trás. E se você gostou do vídeo, eu espero que ele tenha feito bastante sentido para você. Se você é avançado, isso aqui faz muito sentido para você. Se você é legal, também faz muito sentido. Só vá com calma. Entra no nosso grupo VIP fixado no primeiro comentário. Que a gente sempre troca ideia lá. E vocês podem estar conversando comigo via áudio também. Fechou? Hugo, você tem produto disponível? Não tenho, pessoal. Tem uma galera me chamando aí doida. Não tenho produto disponível à venda. Não tem. Mentoria, às vezes. Olha lá que eu dou. Ainda mais no período de lançamento. Assim, é difícil mentoria. Mas, mais uma vez, pessoal, pedi para vocês deixarem um like. Comentarem qualquer coisa aí embaixo. Entra no grupo VIP para poder a gente trocar uma ideia lá. É bom que vocês também sugerem temas para eu poder falar aqui. Espero que vocês tenham aí entendido, absorvido um bom conteúdo. Dita aí para vocês se esse tipo de conteúdo é legal para você. É bom. E te faz aprender algo. Fechou? Dito isso. Bora para cima. Até o próximo vídeo. Tchau.